Música Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje, pra encerrar o ano, né, Reis do Dribble, não podia ser diferente, um evento que é o quinto ano e eu estive no 5 e fui campeão dos outros 4. Então eu cheguei hoje pra ganhar de novo, o time Falcão vs o time Saint-Garnier, e eu cheguei pra ganhar, vou me trocar e já volto pra falar com vocês. Primeira vez, tenho acompanhado muito pela TV, hoje tá podendo ter a honra de poder tá aqui, tentando fazer espetáculos com esses craques que tem, é uma honra e um prazer enorme. Joguei com Falcão na seleção brasileira, mais de 12 anos, né, e nos clubes também, joguei no Corinthians, quando ele subiu da categoria de base, joguei na própria Malve. Qual foi a diferença de jogar com ele no Corinthians na base e na Malve, que ele era o menino, qual foi a diferença, até porque quando a gente é muito jovem, a gente imagina que a experiência não valha tanto, mas com o passar dos anos começa a perceber que isso é importantíssimo. Então quando o Falcão tava já na Malve, já muito mais maduro, então quer dizer, era muito mais decisivo. Então quando você sobe na categoria de base, você tá muito naquela do drible, habilidade, isso que é indiscutivelmente o mais habilidoso do mundo. Que é hoje. Mas assim, lá na Malve, muito mais efetivo, né, com habilidade, junto, fazendo o gozo. Pô, esse aqui é o Gabriel, parceiro nosso, vai participar a primeira vez no Rei dos Drives. E infelizmente, nosso parceiro ali, 8x6, teve um acidente hoje, tomou 6 pontos no pé, e aí pra substituir, vem o craque Gabriel aí. Ligaram pro cara aqui, ó, da 6h da manhã? Mano, nem tenho noção que era cedo, velho, eu acordei, tipo... Acordou, falou, mano, quer jogar hoje na Globo, ao vivo? Nem entendi nada, fiquei sem reação, foi, mano, tá o certo daqui. Então, mano, eu sofri um acidente de carro ontem à noite, tava no hotel, a gente veio pra cá, pra quadra, fizemos umas matérias aí, umas fotos, uma resenha. Mas fui pro hotel, assistimos o jogo do Flamengo ali, e à noite fui buscar a minha esposa e o meu filho, bati o carro, cheguei 6 pontos no pé, deu ruim. Nossa, tô azarado, hein? O Barba tá azarado em 2019, ô, tá louco? Ah, eu vou tá envolvido, né, pai? Comentarista pro Dandan, vou fazer uma bagunça. É um desafio, time do Falcão, time do Sia, mas foi separado aí, time do Brasil, time do mundo, as três do mundo, né, porque veio o francês, Anthony, o 8x6 que se machucou, agora o Gabriel, então o bicho vai pegar. O que é o roleiro? Tem uma regra básica pro Gabriel saber, como ele é adversário, sem entrar na área tesoura, sem inventar muito. Vamos se divertir, e ele tem que se divertir aqui. É, Diego. Isso aí, então. Alguma coisa pra quando você joga no psal, salão, tudo isso aí, tipo, é ou é a mesma coisa pro goleiro? Pro goleiro eu fico um pouquinho limitado, só dentro da área, só ali de cone mesmo, pra servir de base ali pros atletas exporem a sua habilidade, então a gente fica ali pra ajudar. E, claro, vamos deixar passar. Hoje é tudo grande sobre habilidade. Exatamente, que isso prevaleça hoje e que o Sia seja um grande evento. É o seguinte, hein, ó. Os quatro aqui agora, eu, o Sean, o Michael e o Charlie, 15 segundos de habilidade pra vocês. E vocês vão comentar aí quem foi o melhor, beleza? E aí, o Sia, o Sia, o Sia, o Sia, o Sia, o Sia, o Sia. E aí, o Sia, 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 o S Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E achei que zeraria em uma semana, mas não zerou. Então tem que ter esse cuidadinho antes do jogo para evitar e melhorar o rendimento. Isso aqui ajuda demais. Eu sou muito fã da fisioterapia. E esse pré-jogo é muito bom. Depois eu falo. Só faltava agora. Eu que traduzo para ele no WhatsApp, cara. Eu que traduzo para ele no WhatsApp. O atua desafio. Fala galera. Seguinte, Falcão. Está fazendo aula de inglês. E vamos ver aqui como é que está esse inglês. Conversa com o senhor. Como vocês estão, meu amigo? Oi, como vocês estão? O que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aí. Boa tarde. Meus amigos, mano. Muito obrigado. O que você quer falar? O que você quer falar? Explique-me sobre o jogo. Hoje eu espero que você venha. Sim? Você vai perder o jogo. Não, não. Hoje nós ganhamos. Hoje a Team CS ganha a primeira vez. Ok, vamos ver. Chegou a hora do jogo. Como eu falei, Team B4 ganhei 4. Quero ganhar a quinta. Os caras vieram na pegada para ganhar, mas não tem boi. Então é uma brincadeira aqui no vestiário. Mas lá dentro a gente quer ganhar. O jogo é para drible e tudo. Mas o intuito é vencer também. Então vamos para mais um. Boa transmissão para vocês. E aí? OK, aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL